Música Nós nos conhecemos já de muito tempo, desde 1970, estudamos juntos. Sempre passando assim, um certinho do outro, um para chamar a atenção do outro. Pode pegar a criança para colocar o dedo na noiva. E namoro, depois noivado, aí se juntamos, né? Estamos com dois filhão, um casal, completamos 60 anos esse ano, né? E estamos juntos até hoje e eternamente. E a bênção de Deus. Agora estamos aqui realizando um sonho nosso. É muito importante para nós, hoje é o nosso dia. Hoje é. Nós vamos ser a lua de mel. Tudo que tem direito, né? A gente está aqui para isso, para viver, né? Para ser feliz. Música 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 Música